Pela primeira vez a cidade cedia um evento com o gado Nelore, uma das raças mais criadas do Brasil. Essa exposição faz parte do calendário de eventos agropecuários que a Prefeitura está construindo em Petrópolis. Segundo o diretor da Secretaria de Agricultura, serão ao todo 10 eventos desse tipo, que farão do município referência em exposições de animais. Mostrar que Petrópolis tem essa aptidão, é um parque maravilhoso. A gente tem uma infraestrutura, um pessoal do quadro da Prefeitura que é muito solícito para esses eventos. A gente tem participado há muitos anos e isso acho que tem feito esse diferencial. Cerca de 300 animais são esperados para o evento que começou dia 14 e vai até o próximo dia 19 de junho. O gado, que vai competir em Petrópolis, virá de várias partes do Brasil. Dado o importante na opinião do diretor de agricultura, que lembra que a cidade ganha status com a realização de eventos desse porte. Nesse evento a gente está esperando quatro estados, basicamente três estados já confirmados, Minas, a grande maioria do Rio e Espírito Santo, e que estão concorrendo e provavelmente alguns animais aqui vão estar na Nacional em Uberaba, em Setâmpico, com grandes chances de ser campeão. Então, é mostrar que ao redor aqui, e o próprio estado, tem uma característica de uma criação de elite, onde você dita o mercado, dita as qualidades para o mercado. A gente não tem um espaço, uma extensão tão grande, mas o espaço que o estado do Rio e a cidade tem comporta animais, poucos animais, mas de qualidade que possam imprimir, qualidade isotécnica para o gado nacional. Uma das etapas que acontecerão durante os seis dias de competição vai analisar o porte e o tamanho dos animais. Tico Cardoso, criador de gado Nelore, explica os itens que são avaliados pelos jurados. A gente está aqui com um touro da raça Nelore, a nossa exposição começou hoje, vai até domingo. No domingo vai ser o grande campeonato, que depois de passar por todas as etapas, a gente tira o grande campeão. Esse é um touro que foi grande campeão aqui em Samã, favorito aqui em Taipava. E falando sobre o animal, a gente está buscando o que? A gente está buscando características raciais, que é da raça Nelore, que a gente tem que preservar, que é uma raça que veio da Índia 100 anos atrás. E a gente quer a parte econômica, que é o propósito dessa criação, que é a carne. Então o animal tem que ser pesado, tem que ter as peças cumpridas, tem que ter musculatura, tem que ter um conjunto harmonioso, enfim. Onde você vê carne é um negócio muito importante. O evento é aberto ao público e os interessados em conhecer a raça Nelore podem chegar ao parque municipal a partir das 9 horas da manhã.